Não se preocupe, seja feliz sempre. Hoje é sábado. Hoje é sábado e é bom demais, né, quando a gente mistura música com gente do bem, mistura música com astral bem alto, com uma voz linda, dez anos de carreira, cinco CDs e eu vou chamar uma banda que vem lá da minha terra. Chima Roots, por favor. As cores da nossa bandeira. Só de prenda. Oi, gente, oi, oi. Tudo bem, galera? Vem. Só tava esquecendo. Deixa eu mostrar. Vem lá de novo. Vem cá, vem cá, deixa eu mostrar aqui. Fala um pouquinho do filhote. Vocês começaram no ano de 2000, aí, tipo, 2002, o primeiro CD, depois passaram-se mais dois anos, mais o segundo CD. Tipo, em dois em dois anos lançando um CD. Em dez anos de carreira vocês estão com... Esse é o quinto CD. Quinto disco. E a gente quis fazer bem de estúdio mesmo, Xuxa, que a gente fez uma turnê bem grande de cinco anos desse CD do DVD ao vivo nosso, que a gente gravou em Curitiba. Que teve várias músicas que a galera adorou, Verso Simples, Saber Voar. E aí a gente quis fazer uma coisa bem de estúdio. Eu acho que ficou bem bacana esse disco. E eu tava vendo que o sucesso de vocês, vocês fazem, obviamente, muito no Sul. As pessoas conheceram vocês primeiro no Sul, mas depois vocês conquistaram, assim, várias partes do Brasil pra depois poder dizer que conquistaram o Brasil inteiro. Demoraram um pouco pra aparecer em televisão, demoraram um pouco pras pessoas valorizarem a música de vocês e começar a tocar em tudo que é rádio. Não é fácil, vai. Tocar em rádio, aparecer nos lugares é difícil. É difícil, principalmente a gente mora lá embaixo, né? É um bando, né, Xuxa? Pra levar toda a camada junto. E essa é a dificuldade maior, assim, a gente poder fazer shows longos. A gente mora longe, né? O Brasil já é longe de tudo. Ainda morando lá embaixo é mais longe. Se existe final do Brasil, é lá, entendeu? É lá que a gente... É uma cidade bacana, a gente se vive bem da música. Eu acho que também por isso. A gente fica muito tempo lá porque tem público. Mas é muito bom poder conhecer o resto do Brasil, né? Ainda mais com a música. É um sonho mesmo. E a tua voz é linda, viu? Obrigada, eu te amo, minha linda. Ai, obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui. E vamos nessa. Versos simples pra vocês agora. Vamos mandar essa música aí. Quero ver todo mundo cantando. Sabe, já faz tempo Que eu queria te falar Das coisas Que trago no peito Saudade Já não sei se a palavra certa Para usar Nem precisa mais cantar, né, Nath? Não, 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 não Não precisa... Caraca! Disparça, disparça, o Xixi, a mão suando Gente, é uma delícia escutar todo mundo cantando a música, assim, do Sanderfrosse Obrigada mesmo, viu? Bom demais. Vem cá, pra saber os shows de vocês, qual é o site? Fala pra gente. www.chimahuts.com.br Lá tem todos os links pras nossas redes sociais Também contato pra show, tá tudo lá www.chimahuts.com.br Tudo, tudo de show e tudo Tudo, tudo, tudo Vamos dar uma olhadinha num VT aqui pra vocês Porque eu sei que falando desse negócio Vocês não usam só realmente a voz Vocês usam um coração, né? Mais do que a voz, vocês usam E é isso que a gente vai mostrar nesse VT Mostra aí, por favor O trabalho desenvolvido na CD Que é a Associação de Assistência Criança Deficiente Visa não só a reabilitação física Mas também a reabilitação em todos os âmbitos, né? Tanto social, quanto lúdico, educacional De crianças, jovens e também adultos Mas principalmente de crianças O Vitor Gente nasceu na madrugada fria de 20 de maio Quando eu recolhi meu filho no asfalto Eu não me conformava Que meu filho que eu fui levar numa festa Não voltou E aí criei o Vitor Gente Pra não ter mais Tiago 40% das mortes de crianças É o trânsito, né? Então é isso que a gente quer mudar E o Vitor Gente hoje desenvolve um programa De prevenção de acidentes Nas escolas, desde a educação infantil Até a universidade Nesses 10 anos A gente sempre conta com uma presença marcante Que é o Grupo Chimarruts Eles sempre nos dão a honra de recebê-los aqui Eles vêm realmente com amor, com dedicação O Chimarruts faz parte da Família Vitor Gente Desde os primeiros passos da Chimarruts Eles já estavam aqui dentro Fazendo o Vitor Gente acústico Participando de shows E é um show maravilhoso Que eles nos oferecem todos os anos Sempre que nós precisamos deles O que eu posso dizer pro Nê, pra Tati, pro Rafael? Nossa! Agradecer do fundo do coração Todo esse trabalho, todo esse amor Todo esse carinho que tem dedicado a nós E ao nosso trabalho, a nossa causa E às nossas crianças Vocês são especiais Porque além de cantar bem De mostrar pra essa gurizada Que dá pra fazer uma música legal, sadia Ainda são engajados numa causa Na causa da vida Um beijão pra vocês e feliz aniversário Mais 10, 20, 30, 50 anos pela frente Fiquem sempre conosco Parabéns, Chiba! Muita vida! Eu tava de chapéu de palha Na praia Tomando o sol Se vier meu bem Não caia Não caia Não caia No meu anzol E eu tava de chapéu de palha Que nadinha E a minha avoidação Steina Zona Eu acho que Não dá nem pra vocês falarem Alguma coisa Porque as imagens já Foram muito fortes, né? Eu... Eu posso só dizer pra vocês Que... Muita gente que tá vendo Essas imagens Talvez não dê valor sabe, eu não valorizo o que quer poder sair andando, poder sair pelas ruas fazendo o que querem, e acima de tudo ter um filho saudável, eu acho que uma mãe, um pai que tem um filho saudável, que pode fazer tudo isso, é como tirar a sorte grande sozinha na loteria, porque eu vejo como essas pessoas sofrem, como a gente sofre com o sofrimento do nosso filho, como a gente fica feliz com o sorriso, e eu acho que isso que vocês fizeram, que vocês fazem, é uma coisa impagável realmente, para que se tivesse possibilidade de pagar, eu acho que eles pagariam muito para vocês, porque não tem grana, entendeu, no sorriso dos nossos filhos, e eu queria saber por que que vocês resolveram ajudar, tem, ou seja, foi sua vontade mesmo no coração, ou surgiu alguma história na sua família, por exemplo, tem? É, na verdade o meu filho também, ele fez um tratamento ali, né, a doutora Nari, a doutora dele e tal, mas a verdade é, anteriormente a gente já fazia, sempre era convidado, né, para, enfim, participar com a PAI, com a CD e tal, mas acho que mais por um lance que a gente tem, assim, em mente, que a música, ela sempre nos ajudou muito e a gente queria retribuir isso, a música sempre fez muito bem para nós, eu diria até que ela nos salvou, assim, né, então a gente tenta compartilhar e dividir um pouco dessa alegria e tudo esse bem que a música fez a nós com essas atitudes, mas eu acho que o grande, quem sai mais beneficiado com a história somos nós mesmos, assim, com as lições de vida que a gente aprende, né, com a galera da CD lá, que acho que eu por ter, enfim, convivido um pouco mais em função do meu filho lá e tal, a gente vê que, na verdade, a gente sempre pode ser feliz, né, então acho que a gente aprendeu muito mais e também a galera do Vida Urgente também, queria dar um alô também, que são pessoas fantásticas que fazem um trabalho lindo também em prol da vida, então a gente, na verdade, é a gente que está no lucro, acho que essa história. Eu acho que é isso também, vocês estão saindo de lá já energizados já, né, isso é muito bom, bom demais, como essa energia que vocês receberam aqui cantando, que tu disse que lindo ficar ouvindo, então vamos ouvir mais? Com certeza. Vamos lá? Com certeza. Eu quis dizer, você não quis escutar, Agora não peça, não me faça promessas, eu não quero te ver e nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado e o meu erro foi que estar ao seu lado bastaria, Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria. Houve de errado e o meu erro foi que estar ao seu lado bastaria, eu não quero acreditar que eu não tenho aquelas provas de botar dez bonecos dentro de um fuca, foi mais ou menos assim. E aí foi engraçadíssimo, chegou lá... Vai saindo um, vai saindo outro, vai saindo... Chegou lá, o cara era o secretário do diabo já, na comércia já tinha um monte de bagulho de satanismo, não sei o que... Jura? Jura? Não, sério, sério. Cru? E aí foi engraçado. Eu me lembro que a gente passou o maior perrengue assim, né? Aí eu me lembro que a gente almoçava e guardava um bifinho no bolso pra comer de noite, né? Ai, Rafa, que fiasco! Não, é mentira, tudo é ilusão, bifinho. É verdade mesmo. É verdade. Nota-se, né? Vem cá, e tu sua sempre assim? Sim. Mas mais quando fico do teu lado. Vem cá, agora vocês vão cantar nem a música, é uma música que eu adoro. Amo, porque é do lado de lá, mas é do lado de cá, é bom demais! Olha, muito obrigada, obrigada, obrigada. E cansa pra gente, pão, do lado de cá, do lado de lá, do lado de lá, do lado de cá. Chima Rutz é o Chima pra nós. Uh , uh, uh Uh , uh, uh Se a vida às vezes dá os dias de segunda cinza, o tempo te taca devagar. Põe o teu melhor vestido, brilha que o sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chubisca, só garoa Tudo não parece funcionar Deixa esse problema à toa pra ficar na boa Vem pra cá, do lado de cá Vou ter que dar tchau pra vocês, é É, gosto disso não Tá bom, tá bom, nós vamos Mas a gente volta Voltaremos Muitos shows pra vocês, viu? Muitos shows, muitos shows Muito obrigada pela presença de vocês aqui Dá um beijo, tá? Ai, deixa eu te abençoar Beijo, 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 gente, valeu Obrigada, beijo, gente, fiquem com Deus, tá? Valeu Obrigada, beijo, gente, fiquem com Deus, tá? Valeu